É o Linderli Duarte O sapinha aqui do baile tá querendo perereca Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca O sapinha aqui do baile tá querendo perereca Vem, 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 vem de perna aberta Vem, 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 vem de perna aberta E aí, Linderli Duarte E aí, Linderli Duarte E aí, Linderli Duarte O DJ em Brasadão teve que mandar pra ela Com os livrinhas, brasadão, teve que mandar pra ela Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca O sapinho aqui do baile tá querendo perereca O sapinho aqui do baile tá querendo perereca O sapinha aqui do baile tá querendo perereca Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca Que iria ser um sapo Vem, 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 vem Vem de perna aberta Vem de perna aberta Vem de perna aberta E aí, Guilherme Duarte E aí, Guilherme Duarte E aí, DJ Guilherme Duarte E puca e pipoca nelas, danado Vem de 4x48 E a favela vai tocar